Fala pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Nessa a gente vai estudar o cliente-centrismo. Olha só esse conceito então. O cliente-centrismo é uma abordagem adotada por empresas que desejam criar uma relação duradoura com seus clientes. Então, um relacionamento de longo prazo com os clientes. Trata-se, o cliente-centrismo, de entender as necessidades, os desejos e comportamento dos clientes para oferecer assim então produtos, serviços e experiências que não apenas atendam, mas que superem as expectativas do cliente. Então percebam que a gente está focando aqui no nosso cliente. A gente quer manter um relacionamento duradouro com ele. E para isso a gente vai entender as suas necessidades, desejos e os seus comportamentos. Para que então a gente consiga ofertar os nossos produtos, serviços e experiências não apenas para atender essas expectativas criadas, mas também para superar e encantar o cliente. Dessa forma, fazendo o encantamento, encantamento, a gente vai ter então uma relação duradoura. Em uma organização que é centrada no cliente, a gente está falando do cliente-centrismo. Então é o cliente no centro de todo tipo de ação da empresa. Então, em uma organização que ela é centrada no cliente, todas as decisões são tomadas com a satisfação do cliente-mente, desde o desenvolvimento do produto até o serviço pós-venda. Ou seja, o cliente é colocado aonde? Então, no centro de todas as estratégias e no foco de todas as áreas da empresa. Tanto é que a gente vai ofertar os nossos produtos de acordo com as necessidades, desejos e comportamentos desse cliente. Bom, qual que é a origem desse conceito, o cliente-centrismo? A origem dele não é uma novidade. Na verdade, ele evoluiu ao longo do tempo com contribuições de autores como o Peter Drucker, que afirmava que o propósito de um negócio é criar e manter um cliente. Então, ao longo de alguns anos, já vem essa preocupação de manter o cliente no centro das atenções, se preocupar em oferecer produtos e serviços para manter, justamente, encantar o cliente, não só atender as expectativas, mas como superar, e aí sim criar esse relacionamento com o cliente, mesmo no pós-venda, marketing de relacionamento. Então, esse conceito já existe, em contraponto ao marketing de massa, há alguns anos, e até que, em determinado ponto, alguém criou isso daqui, cliente-centrismo. Mas se trata disso, de colocar o cliente aí no centro das atenções. Ao longo dos anos, à medida que o mercado se tornou mais saturado e a concorrência mais acirrada, a necessidade de se diferenciar por meio de uma forte orientação para o cliente tornou-se cada vez mais aparente. Então, mercado muito concorrido, aquelas empresas que adotam estratégias de focar no cliente, elas conseguem ter um diferencial competitivo. Bom, existem então algumas diferenças em relação à orientação para o cliente, que é o cliente-centrismo, colocar o cliente no centro das atenções, como a orientação para o produto. Olha só, a orientação para o produto, ela vai focar na excelência do produto ou serviço oferecido, com a crença de que a qualidade por si só, desse produto ou serviço, vai atrair e reter clientes. Então, a gente não está preocupado necessariamente com as necessidades, com os desejos e comportamentos da nossa clientela. Aqui a gente vai se focar em cuidar do nosso produto, oferecer qualidade nele. E a gente entende que com isso a gente vai conseguir, então, atrair e reter clientes. Pode ser que funcione, né? Mas pode ser que esse cliente, ele tenha uma necessidade diferente que o nosso produto, por mais qualificado que a gente enxergue que ele está, talvez não esteja atendendo essa necessidade. Então, não vai conseguir, talvez, reter o cliente de uma forma tão... Não digo tão boa, mas de uma forma como seria possível se a gente usasse a orientação para o cliente. Porque ela vai além, né? Ela busca primeiro entender e antecipar as necessidades e os desejos, porque aí sim, né? Existe essa criação de valor de maneira proativa e contínua. E em relação à era digital, que é importante a gente colocar nesse contexto também. Então, o clientecentrismo na era digital, aonde a gente tem informações que estão ao alcance de todos e as opções são praticamente deslimitadas, os clientes têm mais poder do que nunca, né? Eles conseguem, então, ter muita informação em mãos. Eles esperam não apenas produtos e serviços de alta qualidade, mas agora eles também começam a exigir uma experiência de compra personalizada. E aí, empresas que ignoram esses insights dos clientes, elas correm o risco de perder relevância. E aí, o clientecentrismo passa a ser uma necessidade pra sobreviver e prosperar no mercado atual. Quando eu falo, então, do clientecentrismo, é colocar o cliente no centro das operações, né? Buscar antecipar as necessidades. Vamos lá, então. Quais são os princípios? Os princípios, o primeiro dele, tá? É o entendimento das necessidades e os desejos do cliente. Esse princípio, ele reflete o compromisso em entender quem são os clientes, o que eles valorizam, suas necessidades, desejos e como eles interagem com a marca em diferentes pontos de contato. Aqui a gente está preocupado em entender o cliente, então. Isso vai, além de apenas coletar dados demográficos, isso vai envolver uma escuta ativa, né? Tá ali, escutando o que o cliente tem pra falar. E a busca por insights através de feedback direto. Então, a gente quer ouvir o que os nossos clientes estão falando em relação à nossa empresa. Pesquisas de satisfação, análise de comportamento de compra e outras formas de pesquisa de mercado. Bom, personalização e customização das soluções também é um dos princípios do clientecentrismo. Com o entendimento do cliente em mãos, a próxima etapa é utilizar essas informações para personalizar e customizar as ofertas. A gente quer trazer, então, ofertas personalizadas. Isso significa criar soluções que atendam as necessidades específicas de diferentes segmentos de clientes ou, idealmente, de clientes individuais, tá? O melhor é que a gente consiga, então, trabalhar cada cliente de forma individual. Se a gente não conseguir fazer isso, né? Então, a gente cria uma segmentação de clientes e tenta atender as necessidades desse grupo. A personalização, ela pode ser tão simples quanto comunicações de marketing direcionadas. Então, a forma como eu me direciono para o cliente já pode ser uma personalização, né? Para cada... Por exemplo, né? Eu tenho aqui a minha empresa e a minha empresa, ela tem, então, uma base de clientes. E aí, eu comecei a fazer a segmentação desses clientes e pode ser de acordo com a segmentação psicográfica. Acho que essa se encaixa bem aqui, né? Que tem a ver com o estilo de vida, entre outras coisas. Então, eu fiz a segmentação. E agora, para cada um dos grupos que eu tenho aqui, eu vou direcionar, então, ofertas específicas. Pode ser tão simples quanto comunicações de marketing direcionadas ou tão complexa quanto produtos customizados. Então, eu posso, ainda, né? Se eu querer chegar aí no máximo da customização, eu posso fazer produtos específicos para cada um desses públicos aqui, tá? Então, também é uma opção aí. Bom, ainda um dos princípios aqui é a cocriação de valor com os clientes. A cocriação, eu acho legal vocês lembrarem desse conceito, tá? Que é um conceito novo. Ele é um... Novo, né? Nas nossas aulas. É um princípio que envolve trabalhar junto com os clientes para criar produtos, serviços ou experiências que ofereçam valor adicional. Então, é trabalhar junto com o cliente. Como é que funciona isso? Isso pode incluir desde sessões de brainstorm, aquela tempestade de ideias para tentar desenvolver alguma coisa, com grupos de clientes, até a implementação de plataformas onde os clientes podem sugerir e votar em novas ideias de produtos. Então, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa aqui. E essa empresa vende perfumes, por exemplo. E aí, né? Eu quero saber, para fazer um novo produto, o que meus clientes estão buscando em relação aos perfumes que eles querem utilizar, né? Qual que é o aroma? Qual que é... Não sei se... Não sei o que a gente pode pensar em relação ao perfume, né? Mas, enfim, o que esses clientes querem em termos de aroma? Vamos pensar dessa forma aí, em relação ao perfume. E aí, né? A empresa pode, então, adotar algum tipo de plataforma onde ela vai ter a participação dos clientes que vão atuar, então, dando insights aí para essa empresa do que eles esperam, então, em relação aos aromas dos perfumes, tá? E aí a empresa vai desenvolver o produto com base nisso. É o cliente participando juntamente. É a cocriação de valor. Medição de satisfação e fidelização do cliente. Isso é vital, né? Que... Vamos lá. É vital medir continuamente quão satisfeitos os clientes estão e quão fiéis eles se sentem em relação à marca, tá? Então, a pesquisa de feedback, ela é importante. Isso fornece um indicador do sucesso nas iniciativas centrais ao cliente. Além de destacar áreas que necessitam de melhorias. Ferramentas como o Net Promote Score, o NPS, ele... Podem, né? Não pode. Podem ser utilizadas para esse propósito. Então, ferramentas como o NPS, que vai nos dizer qual que é o grau de fidelidade do cliente, essas ferramentas, elas podem ser utilizadas, então, no sentido de entender se as estratégias que a empresa, ela está adotando, no sentido de colocar o cliente no centro, se essas estratégias, de fato, estão funcionando. Bom, quais são as estratégias, então, para a implementação do cliente-centrismo? A transição para uma cultura centrada no cliente envolve mudanças em várias áreas, incluindo a cultura organizacional, processo de negócios, tecnologia e treinamento de funcionários. Então, tudo isso daqui está relacionado aí com uma empresa que não atua, né? Com o contexto de cliente-centrismo em que agora ela quer atuar. Cultura organizacional centrada no cliente. Uma cultura centrada no cliente é aquela em que todos os funcionários, independentemente de sua função ou nível erário, entendem a importância dos clientes e são incentivados a tomar decisões que melhorem a experiência do cliente. Valores centrados no cliente. A empresa deve incorporar valores centrados no cliente na missão e visão da empresa. Isso inclui respeito, integridade, excelência no serviço e inovação orientada para o cliente. Então, tem que estar enraizado na cultura da empresa essa preocupação de colocar o cliente no centro de atenções, tá? E isso, né, todos os funcionários também, independentemente do nível erário, eles têm que estar comprometidos com isso. Bom, em relação às tecnologias e ferramentas, a tecnologia, ela é um facilitador para entender e atender melhor os clientes. Investir em ferramentas certas pode ajudar a coletar a análise, pode ajudar a coletar e analisar dados de cliente, personalizar a comunicação e melhorar a experiência do cliente, tá? Então, as ferramentas, elas vão auxiliar nesse processo. Como, por exemplo, sistemas de Customer Relations Management, né? Não sei se saiu muito certo aí, mas sistemas de CRM, tá? Eles são utilizados, então, para coletar, armazenar e analisar informações dos clientes, permitindo uma visão 360 graus de cada cliente. Então, isso ajuda, né, para a gente entender as necessidades, os desejos, os comportamentos. Essa ferramenta, ela ajuda. Vai ter lá todos os dados do cliente. A própria análise de dados, tá? Implementação de ferramentas de análise para interpretar o comportamento do cliente e prever tendências futuras. Treinamento de equipes. As pessoas são a essência de qualquer estratégia centrada no cliente. Treinar a equipe para oferecer um atendimento excepcional é muito importante, tá? E a ideia de treinamento contínuo também. Desenvolvimento de programas de treinamento que enfatizem habilidades de atendimento ao cliente, empatia, comunicação eficaz e resolução de problemas. Bom, quais são os benefícios, então, para uma empresa que adota o cliente-centrismo? Vamos lá. Os benefícios, então, melhora da satisfação do cliente. É a mais óbvia, né? Pensando naquele relacionamento duradouro. Então, ao atender, ao entender e atender as necessidades e desejos dos clientes, as empresas aumentam a satisfação geral do cliente. Aumento da fidelidade do cliente. Também está relacionado, tá? Clientes satisfeitos tendem a retornar. Uma abordagem centrada pode levar a uma maior retenção. Diferenciação competitiva. Lembra lá do mercado que está saturado, muito competitivo? Então, personalizar a experiência do cliente pode diferenciar a empresa dos seus concorrentes. Resposta rápida à mudança do mercado. Com um entendimento aprofundado dos clientes, as empresas podem responder mais rapidamente às mudanças de preferências e tendências do mercado. Inovação orientada pelo cliente. A cocriação e o feedback contínuo dos clientes podem levar a inovações mais relevantes e alinhadas com o que os clientes realmente querem. E um crescimento sustentável, tá? Motivar clientes legais e satisfeitos, as empresas estabelecem uma base sólida para o crescimento sustentável a longo prazo. Pessoal, não encontrei nenhuma questão, tá? Que trouxesse o tema de clientecentrismo propriamente dito, tá? Então, eu tentei elaborar algumas aqui para a gente resolver. Vamos lá. Eu vou fazer nessa aula mesmo, tá? São só duas. Considere as seguintes afirmações sobre o clientecentrismo e identifique qual delas está correta. A implementação de tecnologias adequadas é suficiente para entender e atender as necessidades dos clientes. Não, a gente viu que não basta só uma tecnologia, né? A gente tem que ter uma cultura organizacional que estabeleça isso em sua misão, em seus valores. A gente tem que ter também os profissionais que trabalham nessa empresa, todos eles comprometidos. Então, não é só a implementação de tecnologia. O foco principal do clientecentrismo está na qualidade intrínseca dos produtos ou serviços oferecidos. Isso é a orientação para o produto, né? Que a gente viu que não é o clientecentrismo. A co-criação de valor com os clientes promove uma abordagem colaborativa que não tem impacto significativo na inovação ou no desenvolvimento de produtos. Pelo contrário, tem. Investir no treinamento da equipe é uma estratégia secundária na implementação do clientecentrismo. Também não, né? É uma estratégia que ela tem que ser adotada. Senão, não adianta ter a tecnologia, ter a cultura, se as pessoas não estão colocando o cliente no centro das atenções. Só pode ser aí, né? A medição da satisfação e da fidelidade do cliente permite às empresas avaliar o sucesso de suas iniciativas centradas em identificadares de melhoria. Realmente, o feedback, ferramentas como o Net Promote Score, eles vão fornecer isso. Avalie as afirmações sobre o clientecentrismo e identifique a correta. A adoção de uma cultura centrada no cliente requer que todos na empresa valorizem e busquem melhorar a experiência do cliente, integrando seu objetivo aos valores corporativos. Então, a adoção de uma cultura centrada requer que todas as empresas valorizem e busquem? Sim. Integrando esse objetivo aos valores corporativos. A personalização das ofertas aos clientes é considerada redundante no clientecentrismo, pois o foco deve permanecer exclusivamente na qualidade? Não, né? A gente viu que essa é orientada para o produto. Inovações orientadas pelo cliente são vistas como secundárias, já que as decisões do produto devem ser baseadas unicamente em tendências do mercado. A gente tem que levar em consideração as necessidades, os desejos dos clientes também, não só o mercado. Comunicações de marketing do cliente específico, tá? Comunicações de marketing genéricas são preferidas sobre a personalização. É o contrário, né? A gente quer fazer a personalização. A coleta de feedback direto dos clientes é considerada outra passada, sendo substituída integralmente por análises preditivas automatizadas. Não, a gente até pode utilizar análises preditivas automatizadas, mas não dá para dizer que a coleta de feedback direto dos clientes é outra passada. Não, pelo contrário. É muito melhor a gente saber do cliente do que tentar utilizar modelos, hein? Que tentam nos dizer aquilo que o cliente não disse, tá? Claro que, dependendo da empresa, pode ser que seja difícil conseguir o feedback direto de todos os clientes. Daí se faz, né? Justificar. Se faz o... se faz o uso aqui dessas ferramentas que podem trazer também sites valiosos. Mas, o feedback direto do cliente ele também é muito importante e longe de ser ultrapassado. Pessoal, a gente termina, assim, então, essa nossa aula. Duas questões aí eu tive que elaborar porque, de fato, a gente não tem aí em concurso. Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau.